É, e a maior feira agropecuária do interior de São Paulo não tem destaque somente de shows, viu? A programação voltada para os pecuaristas também tem chamado a atenção de quem visita o local. Para a Jaraçatuba, vários leilões estão acontecendo nesses dias de festa. Ótima oportunidade de investimento para os produtores da região. E o Fábio Brancato, presidente do CIRAM, tem todos os detalhes pra gente. Fábio, quais são os destaques dos leilões neste ano? O leilão está muito forte. Nós vamos ter um leilão amanhã da Onyx e Zeus com touros nelores de altíssima qualidade. Os animais estão expostos aqui, vão para o leilão amanhã e com uma potência genética maravilhosa. Nós vamos ter também o leilão do girolando. O leilão do girolando, agora nós estamos no julgamento do girolando, né? E vai ter o leilão. Nós temos aqui a presença de uma das maiores produtoras do gado girolando, que é a Roberta Bertin, que vem engrandecer a nossa festa, né? E estamos aí, convidando a todos para investir nesse momento na nossa festa. Neste ano também tem novidade na área da genética, né? Então, nós fizemos a feira genética, estamos fazendo, ela vai ficar até amanhã, até domingo. E estão aqui mais de oito raças diferentes. O que é a feira genética? Os produtores regionais trazem os exemplares aqui e o produtor pode vir e conhecer de cada raça a melhor genética que tem. E Aracatuba é exportador de genética. Nós exportamos para o Mato Grosso do Sul, do Norte, Pará e também para outros países. Então, Aracatuba e região é conhecida já com essa alta genética. Certo, obrigada pelas informações. Jéssica Tábuas, de Aracatuba.